Algo interessante da gente fazer toda vez que você já comece a trabalhar com TypeScript é o seguinte. Pense aqui, um projeto vai ter centenas, talvez até milhares, talvez até milhões de arquivos TypeScript. E para cada arquivo que a gente fizer aqui, quando compilar, ele gerar uma cópia desse arquivo no mesmo PDF ali, vai ficar bem ruim da gente trabalhar. Então o que nós podemos fazer? A gente pode criar um arquivo de configuração do TypeScript que vai definir exatamente, uma das configurações que a gente pode definir, vai definir exatamente aonde vai ser o build final. Ou seja, onde a gente vai compilar os arquivos depois que a gente rodar o nosso comando TypeScript. Então para fazer isso, você abre aqui o terminal, veja que o terminal a gente utiliza bastante, e vai rodar aqui o comando npx, ou simplesmente coloca tsc, já que instala o TypeScript de forma global, aí fica o teu critério, e agora eu passo o comando menos menos init. Veja que ele cria aqui um arquivo chamado tsc.config.json, está aqui o nosso JSON, e passa algumas configurações default. A gente pode abrir esse cara. Ele tem várias configurações, você pode conferir na documentação do TypeScript e ver quais são essas opções. Por enquanto você não tem que se preocupar com muitas dessas configurações, a gente foca apenas no básico. Algo que é relevante, veja que ele vai compilar esse cara aqui, o ES2016, ou seja, quando você desenvolve um código em TypeScript, a versão final que ele faz o build, é para a versão do ECONIScript 2016. Se eu quiser passar outra versão, você pode deletar aqui, dar um contra-espaço, e você tem várias outras opções, por exemplo, para o 2015. Às vezes você quer para uma versão mais antiga ainda, o ES3. Aí fica aí teu critério. No geral, 2015 aqui está ok. Já vai ser interpretado pela maioria dos browsers, sem problema algum. Aqui ele pergunta como é o padrão de modos. Comando.js, comando.js, pode achar exatamente como está, não se preocupa com nada disso. O que importa para a gente aqui agora é esse output file. Então aqui a gente já definiu o path, aonde vai ser gerado o nosso build dos arquivos. Então eu vou passar o output file, e eu vou jogar para dentro de dist. Esse dist é um padrãozinho, se você for usar muitos frameworks, quando você compila teu código ali, ou seja, por exemplo, o próprio Vue.js, React, enfim, ele joga para dentro de dist. O resultado final. Então feito, feito isso. Output file dist. Não sei porque estou dando erro aqui, acho que é só o próprio S-Code testando, mas no geral está ok. E vamos testar então para ver se tem algum problema. Deixa eu deletar esse main.js. Opa. Esse arquivo. Ctrl J. E vamos compilar novamente. Então eu posso dar um npx, ou simplesmente um tsc. Ignora o npx. E simplesmente fazer assim, ele vai pegar todos os arquivos nossos tsc, com a extensão .ts, e já vai compilar. Ou eu poderei passar um arquivo bem específico, por exemplo, nosso main.ts. Tanto faz. Vou simplesmente passar até sc. Tem um erro ali no módulo. Vamos ver por quê. E vamos ver por quê deixei. Deixa eu dar um Ctrl J. Fechar aqui. Eu tinha dado um Ctrl Z sem querer. Deixaram em 2015 mesmo, tanto faz. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui eu coloquei Alt File. Está errado. Vou comentar aqui. Como estava. É o Alt Dir. Alt Dir. Agora sim. Vai ficar dentro de dist. Erro clássico. Vamos compilar novamente. Tsc. E vamos ver se vai criar o nosso diretor. Barra dist. Está aqui o nosso dist. Com o nosso main.js. E se eu roda esse cara aqui? Vou dar um node. dist. Main.js. Está aí. Nosso arquivo compilado. Agora ele compilou todos os arquivos do nosso TypeScript. Isso é muito bom. Então veja que aqui. Neste nosso arquivo. TS.config.json. A gente define várias configurações. Várias configurações mesmo. Inclusive tem toda a documentação. Falando exatamente o que é. Se eu tiver esse livro aqui. É bem claro aqui. Que é para onde vai ficar os arquivos. E aqui eu tenho que especificar o bando de um arquivo específico. Enfim. Então a gente resolveu isso. Obviamente esse cara aqui. A gente vai melhorando ele. Mudando. A partir do momento que a gente for desenvolvendo. Que aqui você pode definir qual que é o. Não só aqui. Eu posso definir aqui. Tanto o nosso package.json também. Qual que é o endpoint. Se a gente quiser trabalhar em um diretório. Por exemplo. É muito comum trabalhar em um diretório source. Então eu posso trabalhar com essa dinâmica. Porque aí o próprio TypeScript vai conseguir pegar todos os arquivos. Dentro do diretório source. Com o nome. Com a extensão .uts. E compilar isso para a extensão .uts em dist. Ele consegue fazer isso. Se você trabalha com módulos. Ou seja. Um arquivo utiliza recursos de outro arquivo. De módulos. Então obviamente você pode importar esses módulos. Então tudo isso e muito mais. A gente vai entendendo aqui aos poucos. Então é isso aí. E bora para a nossa próxima aula.